Os fãs de anime estão felizes, com atraso, mas enfim, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira 28 de abril, uma das produções mais aguardadas pelos que amam as animações japonesas. O Jujutsu Kaisen Zero vem cheio de expectativas, já que é um sucesso de bilheteria e também de crítica ao redor do mundo. Um longa cheio de ação, mas que tem muita emoção, que fala de amor e do mundo sobrenatural. A crítica internacional é só elogios? A bilheteria é de dar inveja até os estúdios ocidentais cheios de superpoderes. A animação japonesa Jujutsu Kaisen Zero se tornou um sucesso global. Impulsionada pela popularidade do anime, já faturou mais de 172 milhões de dólares ao redor do mundo. A maldição colocada em você também pode salvar pessoas. O filme é derivado da série Jujutsu Kaisen, que estreou em 2020, mas o enredo do longa se passa antes dos acontecimentos da série. Uma história de amor de infância que vira assombração. No Brasil é possível assistir a versão em japonês com legendas, mas também em português, dublada por um elenco experiente. Pedro Alcântara faz a voz do protagonista Yuta Okotsu, cheio de poderes que ainda não sabe controlar. E ao mesmo tempo, amaldiçoado pelo espírito da amiga e amor de infância, Hika Orimoto. É um rapaz muito gentil, muito educado, só que é o bem de todo mundo, só que ele carrega uma maldição com ele, uma coisa um pouco sinistra. E ele tem um sofrimento ali, uma questão a ser resolvida, e ele vai aprender um pouco mais sobre ele e sobre o mundo. Já Carolina Yecker empresta a voz para a menina, Hika Orimoto. E no início eu achava que ela ia ser só aquela menina boazinha, do início, apaixonada pelo Yuta. Eu não imaginava que ela ia virar aquele monstro todo, aquele espírito vingativo, tão ciumenta assim. Então assim, eu comecei a construir a Hika, peguei algumas inspirações de algumas séries. Eu, particularmente, não sou ciumenta, sou da paz, sou zen. Não tenho ciúme de irmão, de amiga, de mãe, de ninguém. Mas tem algumas amigas que elas são meio ciumentas, entendeu? E aí eu já estou acostumada, já sei mais ou menos como é que é. Então eu fui pegando algumas inspirações através disso e aí eu montei a Hika. O pessoal pode esperar aí uma aventura um pouco diferente do anime. O Yuta tem uma personalidade um pouco diferente da do Yuji, que é o protagonista do anime. Mas tem alguns rostos conhecidos ali também, que o pessoal vai ver nesse filme. E também eu acho que pode ser uma experiência divertida para quem é fã do anime levar alguém que não conhece. Porque como é uma história que se passa antes do anime, não precisa de nenhum conhecimento prévio. Então leva a sua família para ver, leva o seu amigo que não conhece o anime. Vamos ver aí, eu acho que pode ser divertido para o público. Reações diferentes, tanto de quem já conhece aquele universo, quanto de quem não conhece ainda. Sobre o filme, eles preferem não dar muitos spoilers para não estragar a experiência de ninguém. Mas para o Hollywood News, eles encarnaram mais uma vez seus personagens para mandar um recado especialmente para vocês. Vamos lá. O Yuta chamaria vocês da seguinte forma. Bom, eu só quero o bem de vocês. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Então eu acho que essa semana seria muito mais agradável se vocês vissem Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas. Oi pessoal, aqui é a Rika. Eu sei que muitos de vocês não gostam de mim, mas eu aguardo todos vocês no cinema dia 28 para provar o contrário. Beijinhos da Rika. Vamos nos amaldiçoar com toda a liberdade. Venha, Rika! Rika!